Tiro de fuzil, que o Gustavo Merri foi atingido com um tiro de fuzil na cabeça. Ele cantava que nem uma cigarra lá em casa, e isso alegrava tanto dentro da nossa casa, e não foi fácil depois que aconteceu isso a gente chegar dentro de casa. E aonde eu chego, lá no lugar que ele nasceu, tudo que eu tenho em volta, tem uma mãozinha dele, não é fácil quando eu vou comer uma fruta, quando eu vou andar em volta, não é fácil que tudo me lembre meu filho. E ele já plantou, e eu achava que ele ia comer desse fruto que ele ajudou a plantar. E fumaçou tudo, os meninos sentiam muita dor no ouvido, e ficou ali atrás daquela aça. E eles tiram, 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 e aí um deram, enquanto deu um espaço aqui, eles correram uns dois, mas o resto ficou tudo aí. Correu por trás do canal? Aí começou a correr, os que estavam aqui, e a gente lá, que estava lá dentro, deitado. Foi na hora que a gente levantou com as crianças, para a gente ver como é que a gente ia sair. Foi quando a gente começou a sair por lá, pelo buraco, né, que os tiros eram demais, né. Os tiros estavam ainda aqui na casa, na janela, né, pelos buracos. Aí tem esses buracos aqui. Essas marcas aqui, tudo é tira. Essas marcas aí, essa aí, aí. Tira esse aqui vazio aí. Então aí, quando a gente começou a correr, né, nesse meio tempo que eles chegaram, comecemos a correr, e foi escondendo as crianças, né, que não só tinha o Gustavo, tinha mais crianças também, aí foi aonde também que atingiu o Gustavo. Foi o momento que, quando caiu o Dicá, o Gustavo caiu, que o outro também foi atingido, que o outro fingiu de morto, e o Gustavo já caiu fatal ali no chão. Foi o momento também que o Dicá foi atingido, o pistoleiro da parte deles foi atingido. Foi quando eles recuaram, né, nessa parte que ia ter que socorrer um deles. Foi nessa parte que ele recuou, e meu irmão também gritava, né, que tinha muita criança, e ele não podia matar as crianças nem com ele. Foi nesse momento também. Eu tô nessa luta, porque eu sei o valor que ele tinha, o valor, pra não, assim, não acontecer com outras crianças, porque tem outras crianças que têm sonhos, né, pra não acontecer o que aconteceu com ele. A gente fica, assim, pensando por que a justiça não tomou posição, né, antes que acontecesse isso, porque tinha muito o que evitar. Porque, né, desde agora que a gente vem lutando pelo nosso território, né, desde agora que a gente vem gritando, pedindo socorro, pedindo a justiça, né, que vinha estar resolvendo, né, que é o nosso território, de nossa terra, pra que nós não perdessem ninguém, né. E é o que acontece. É um choque grande, porque a gente não quer perder, a gente não quer ver um sangue derramado, porque é uma vida. Então, é um choque, foi um choque muito grande pra mim, e ainda tá sendo ainda, porque, assim, a gente sabe a dor que a gente sente, sabe. Porque ver uma criança, ver um jovem com todo sonho pela frente, né, porque ele tinha esse sonho, e um sonho ser impedido, né, por causa de pessoas violentas, pessoas que não têm amor, pessoas cruelas, né, que sabem que é nosso território, sabem que é nossa terra, e vêm querer fazer tanta essa violência. É uma dor grande, é um choque pra gente, nosso povo pataxó, gente. E a justiça, será que não tá vendo isso, não? E ele foi o primeiro a pedir socorro. Impressionante que ele foi o primeiro a pedir socorro, ele escreveu com a mão dele, né, a letra dele, o foto, você vê que tem ele naquela praga, e ele pediu socorro, né, a justiça, né, pedindo socorro pelo povo pataxó. Ele não só pediu por ele, ele pediu pelo povo pataxó. E ele tinha o sonho de ser médico. Ele tinha o sonho de terminar os estudos dele e ser médico. Ele via que a gente, nosso povo, depende de ter uma pessoa, né, com amor, com carinho, pra ajudar a cuidar do nosso povo. Então, ele era esse menino presente. Ele não gostava de ver eu triste, né. Ele perguntava logo, maninha, a senhora tá assim por quê, maninha? O Gustavo perdeu a sua vida, querendo a demarcação, o direito de viver, de lutar pelo nosso irmão. Por esse Brasil afora, tem índio de toda nação. O que aconteceu agora, com a morte do nosso irmão. Se você pensar que o índio é bobo, o índio não é bobo, não. O índio é dono da terra, o índio é um bom irmão. Por esse Brasil afora, tem índio de toda nação. O que aconteceu agora, com a morte do nosso irmão.